Prints com as melhores respostas do universo. Fala galera, é muito disponível, a gente tá aqui pra mais um vídeo. E agora os vídeos nesse canal começam nos primeiros 10 segundos. Então, vou começar agora com a primeira conversa, 3, 2, 1, hein? Bruna, irmã, qual sua conta? É Santander. E eu faço o quê? Pego o dinheiro e jogo lá no chão do Santander, que vai aparecer na sua conta? Ai, ai, comecei gostando já. Ai, não. Porque quando alguém pergunta qual é a sua conta, você tem que mandar todas as informações, o número e tal. Aí essa pessoa falou, e eu faço o quê, caramba? Eu jogo no chão do Santander lá, que vai aparecer na tua casa, esse negócio, cara? Adorei, mano, essa pessoa é incrível. Peraí que... Água do like, né? Sempre bom tomar aguinha, vocês se inscrevem aí embaixo. Próxima conversa. Oi, Simone saiu. Oi, Simone, por que saiu do grupo? Assim, Lourdes, deixa eu te explicar. Se ela saiu do grupo, quando você mandar uma mensagem, ela não vai aparecer, entendeu? Pra ela, porque ela já saiu do grupo anteriormente. Então não vai aparecer pra ela. Ou seja, você foi uma idiota. Tia Nancy, me avisa que eu te busco. Vê se não demora, Gabriel. Tá bom. O que é isso, Gabriel? É uma risada, tia. Todo mundo usa. Nossa senhora. Como que faz? Ah, é só apertar qualquer tecla. Como assim? Aperta qualquer tecla. Quatro. Assim, é que assim, a risada, né? Quando a gente faz o que a gente tá... É que assim, tem vários níveis de risada, né? Pra mim é o seguinte, quando eu tô rindo pouco, que é só aquela risada tipo, eu falo KKK, né? Pra dar um 4K, assim. KKKKK. Acabou. Quando é uma risada realmente um pouco mais genuína, é rá, 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 rá. Quando eu estou acabada na risada, eu faço rá, 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 rá. Basicamente isso. Então eu acho que esse moleque não foi muito bem, não se expressou muito bem. Ele poderia ter aí explicado melhor pra tia Nancy o que que era uma risada assim, rá, 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 rá. Enfim, alguém tem que ajudar a tia Nancy. Enfim, acontece. Se você tem alguma dessas conversas, comenta aí embaixo se você tem alguma conversa boa dessas, tipo, que é engraçado demais de ler, um áudio, sei lá o quê. Mano, me marca no Insta lá nos stories, que é arroba munchigrobr, inclusive. Hum, na moral, vale muito a pena. Próximo. Tia Rô. Olha a tia Rô, mano. Eu tenho uma tia chamada Tia Rô, que eu chamo lá de Tia Rô. Tia Rô, um beijo se você estiver assistindo esse vídeo. É, vamos lá, pra conversa da Tia Rô. Tia, sabe o que eu percebi? Você nunca, nunca veio e me perguntou. E as namoradinhas? Cá, 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 cá. Toda a tia faz isso, cá, 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 cá. Tia Rô, é que eu sou realista, né, Leonardo? Leonardo, eu sou realista, Leonardo. Você com uma namorada, Leonardo, olha pra sua cara, menino. Você não tá nem estudando direito, moleque? Como é que vai ter namorado? Essa é a Tia Rô. A Tia Rô não tá nem aí. Não a minha Tia Rô, essa é a Tia Rô. Ela não tá nem aí. Leonardo, eu sou realista, Leonardo. Você com namorada, pelo amor... Adorei, mano, demais, sério. Aluno de Direito. Professor, vai ter prova dia 12 do 6? Vai sim. Mas é jogo do Brasil. E você foi convocada? Ah, a Karine tava querendo dar um migué no professor, falando pro professor. Não, professor, é dia do jogo do Brasil. Quero ver assistir o jogo do Brasil. E o professor, você foi convocada pro jogo do Brasil, minha querida? Minha querida aluna. Você foi convocada... Não dá, velho. As pessoas, elas tentam dar migué no professor. Não tentem dar migué no professor. O professor, ele não é idiota, gente. A gente tem que começar a entender isso. Quando você cola numa prova, quando você faz qualquer coisa que você fizer, até o professor sabe que você tá fazendo. É que nem, tipo, como dizem que, tipo, quando uma mulher é traída, ela sabe que tá sendo traída, tá ligado? É tipo, isso o professor, ele sabe, mano. Sempre sabe, tá entendendo? Enfim, vamos continuar. Professor, fala. O que vai ter importante de hoje... O que vai ter de importante de hoje? Aula. Normal? Não. Hoje vai aparecer o Batman montado num dinossauro, correndo atrás dos papalegos. Caraca, o professor meteu uma bica na mina, velho. Não, é mais um migué, né? É mais uma criatura querendo dar um migué. Porque, mano, tipo, o que que ela tava esperando? Não, aula normal? O professor fala. Não, hoje vai ter uma apresentação de uma pessoa. Mano, não vai acontecer nada. Vai ser uma aula normal que você tem que ir, tá ligado? Você tem que ir. Mesmo que não vá o Batman no papalegos, você deve ir na aula. Entendeu? Então, tipo, as pessoas, elas tentam... Olha, eu não vou mais dar o discurso do migué. Vamos pra próxima. Babi, você separou as roupas? Mensagem não enviada. Tente novamente. Babi, separar as roupas, ok? Mensagem não enviada. Tentar novamente. Babi, as roupas, ok? Separar. A pessoa tava trolando a mãe ou sei lá quem que era. Amigo, sei lá quem. É, ela escreveu. Mensagem não enviada. Tente novamente. E a pessoa realmente enviou de novo. Ela não se deu conta que a pessoa tava trolandinho. Nossa, eu devo ser muito pai a fazer isso. Será que a minha avó cai se eu... Ah, não vou fazer isso com a minha avó. Tadinha na minha avó. Minha avó é muito inteligente. Ela não acha que ela não cairia nesse negócio, não. Não que a pessoa que tenha caído seja, burra. Não foi isso que eu falei. Mas assim, né, realmente a pessoa não se deu conta ali que estava sendo iludibriada aí pelo amiguinho, pela mãe, pelo pai, pela filha, sei lá. Quer namorar comigo? Não. Desculpa, aí eu perguntei o que mesmo? É que eu tava apagando as conversas. Quer namorar comigo? Não. O mundo dá voltas, beijos. Não, sensacional, realmente. A pessoa fala, desculpa, o que eu perguntei mesmo? Aí a pessoa mandou, quer namorar comigo? E aí a pessoa que tinha perguntado originalmente, não. Vou fazer isso com o crush realmente. Vou pegar e mandar pra ele. Oi. Aí vai mandar, oi. Aí vou mandar, vamos sair? Aí ele manda, o quê? Aí vou mandar, o que eu perguntei mesmo? Aí ele manda, vamos sair? Só que em vez de falar não, eu falo sim. O mundo não dá voltas. Eu quero sair contigo do mesmo jeito. Aí, aí. Próximo. Visoto. Só minha mãe me acha bonito. A mãe. Visoto, acho nada, hein? A mãe acabou com ele, velho. Nem a mãe dele achou ele bonito, Visoto. Visoto, deu ruim pra você, Visoto. Se você estiver assistindo esse vídeo, deu ruim, cara. Deu ruim demais. Mas, ó, veja bem. A sociedade, ela impõe padrões de beleza. Então, véi, não precisa se preocupar. Você é bonito do jeito que você é, tá bom? Mas a sua mãe não acha. Assim, não tem problema, tá? A sociedade vai te criticar mesmo, sabe? Não, isso é verdade, gente. Padrões de beleza existem, realmente. E a gente não obrigatoriamente precisa se enquadrar nos padrões de beleza. Claro que a gente, se a gente quiser, por conta própria, se enquadrar em padrões de beleza, podemos. Mas não é uma coisa que a gente deve aí se pressionar pra fazer. Então, Visoto, fica tranquilo, cara. Aqui vai dar tudo certo na sua vida. E se a sua mãe não te acha bonito, mano, aqui é muito difícil dar uma ajuda pra um cara desses, né, véi? Que a mãe fala que não acha. Calma, eu preciso de uma frase de coach do fracasso. No começo, Visoto, é difícil. Mas no final vai dar errado do mesmo jeito, tá bom? Então é isso. Ou, você não pode mudar o seu passado, Visoto, mas você pode estragar o seu futuro. Não tenha medo do fracasso, Visoto. Tenha costume. Essas são as minhas frases de... De quê? De realmente ajuda mesmo. Que deu ruim, né? Ah, eu adoro o coach do fracasso, é muito engraçado. Enfim, é isso. Querendo dormir e a vista não vai embora. A pessoa responde. Ah, querendo dormir e a visita não vai embora. Ah, tá, 19 minutos. A pessoa, tô indo já, fala na cara. Mano, o Cora simplesmente botou no Facebook o negócio. Isso não é coisa que se coloca no Facebook, ô cara. Mano, isso não é coisa que se coloca no Facebook. Real. Porque todo mundo tinha Facebook, principalmente pessoas mais velhas. Mas foi uma burrice, cara. Foi uma burrice muito absurda. Vamos lá. Essa letra de música nos seus status é pra mim? Não sei. Vou perguntar aqui pra compositora se ela escreveu pra você. Turn down for what? Não, não bota turn down for what que vai pegar copyright. Só isso mesmo. A pessoa zoou, né? A cara da outra. Ela só, tipo, realmente, ela deu uma patada. Eu posso dizer assim. Eu acho um chute mesmo. Uma patada na cara. Foi isso. Foi isso que aconteceu. Não tenho como me expressar melhor que isso. Próximo. Mãe. Online. Mãe, vou raspar o cabelo de um lado só, tá bom? Tá doida? Eu raspo um lado da sua cara, Isadora. A Demi Lovato raspou e ficou legal, mãe. A Demi Lovato é bonita. Mano, eu vou chamar sabe quem pra ajudar ela? Sabe quem que eu vou ajudar? O Visoto eu vou chamar, velho. Vou chamar o Visoto pra ajudar essa menina. Porque o Visoto já deve ter superado a mamãezinha. Que não acha ela bonita. A mãe acabou com a menina, gente. Caraca, velho. Ô, desculpa, sério. Moça, mas aqui não dá, velho. A mãe falar um negócio assim pro filho, velho. É muito triste. Mas eu tô rindo porque... A pessoa, ela deve rir muito vendo isso. Ela deve ter rir... Tipo, ela deve ter dado um... Muito grande porque foi... A mãe foi muito rápida na piada. Não dá, sério. Amiga, vamos sair. Vou falar com a minha mãe pra ver se ela deixa. Ok. Aí a conversa. Mãe, vamos fazer uma encenação aqui. Oi, eu te mando mensagem. Você fala um monte pra mim que eu não posso ir. Aí eu mando o print pro pessoal, beleza? Como? Ok. Acabou? É isso? A mina achou um jeito de não empurrar. Mano, é só falar que não vai, velho. Caraca, mano. A mina, em vez de miau o rolê direito, fica fazendo um monte de... Um monte de coisinha pra cima de mim. Fica... Fazer uma encenação com a mãe, velho. Que trabalhão. É só falar, tipo, gente, ó. Não vai rolar. Realmente, eu tô com dor de barriga. Sei lá. Inventa alguma coisa. Enfim, vamos pra próxima conversa. Aqui, eu tô achando o máximo. Tesouraria. Esse Moisés é um lixo. O cara é de uma incompetência enorme. Não sabe fazer nada. Tudo tem que ensinar. Como podia ser chefe? Tá fácil demais virar chefe hoje em dia. Aí, esse cara aí da conversa mandou um emoji sem boca, né? O Moisés veio tirar a satisfação. Bom saber disso, Matheus. Quando eu chegar, eu quero conversar com você. Uma pena você não saber que eu estava aqui. O cara mandou mensagem. Não, não. O cara mandou a mensagem no grupo com o chefe no grupo. Ele falou mal do cara no grupo que o cara mesmo criou. Gente, a melhor parte disso tudo. Matheus Info saiu. Esse aí, com certeza, foi demitido. Esse aqui a gente pode colocar na lista de pessoas que, com certeza, foram demitidas. Depois de fazerem o que elas fizeram. Esse cara foi demitido. Ele falou mal pra caraca do chefe. O chefe estava no grupo. Oh, isso é bem pesado, né, gente? Sério. Tô com pena até do Matheusinho. Caraca. Não, mas ele acabou com a ideia do Moisés também. Falou que o Moisés é um Zé Mané. Pois é. Complicado, né, gente? Pois é. O que que eu ia fazer nessa situação? Sair do grupo mesmo. É o que tem que fazer. Sabia que quanto mais dia a pessoa usa no Oi, mais interessada ela tá em você? Aliás... Oi... Oi... A pessoa... Mano, esse é o melhor fora que eu já vi na minha vida. Esse é o melhor fora que eu já vi na minha vida. Coitada. Coitada da pessoa. Eu fico triste pela pessoa, mano. Sério. Muito... Ai, velho. Coitada. Enfim, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado daquela coisa. Deixa o like. Se inscreve se você não se inscreveu. Tudo aquilo que eu já sempre falo. Instagram tá aqui. Arroba Multigirl BR. Me segue lá, por favor. É nóis. Um grande abraço. Sempre. Be multi. Falou. Tchau. Se inscreva no canal.